Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Camila. No vídeo de hoje, eu inventei aqui... Eu não inventei, né? Eu já vi isso em alguns vídeos do YouTube, mas eu decidi trazer um desenho feito todo em uma única cor. Porém, eu vou usar vários materiais. Na verdade, eu vou usar todos os materiais que eu tenho nessa única cor. Então, antes de tudo, já vou pedir para vocês se inscreverem no meu canal, me seguirem lá no Instagram também e curtir esse vídeo para não esquecer no final, tá? Lembrando que o link de todos os materiais vai estar aqui na descrição e caso vocês queiram comprar alguma coisa usando o meu link, eu ganho uma pequena porcentagem aí em cima do valor da compra. Dessa forma, você ajuda o canal. Então, a cor que eu escolhi foi a cor rosa. Já vim até de rosa aqui no vídeo para combinar com o desenho. Por que eu escolhi essa cor? Não sei. É a primeira cor que me veio na cabeça. Eu acho que ela é mais fácil de... Talvez, né? Não sei. Não sei por que eu escolhi, gente. Não sei. Enfim. Vem cá, Zeca. Vem cá. E aí, eu tenho aqui algum... Eu tenho tinta guache, eu tenho aquarela, tenho lápis de cor, mas também tenho giz pastel, tem pastel oleoso. Então, eu vou usar todas essas cores. Tem aqui algumas canetas, tem marcador, tem esferográfica. Tudo, gente. Tudo que tiver de rosa, eu vou usar. Tem uma aqui que eu nem abri ainda, que é da Faber-Castell, que são canetas e marcadores também, que eu já vou testar aqui no vídeo. Lápis de cor, já falei, né? Tem pastel seco também, que eu vou usar tudo usando o rosa. Deixa eu só confirmar se esse pastel seco tem rosa, porque às vezes nem tem. Não, não vou usar o pastel seco porque ele não tem rosa. Mas o pastel oleoso tem, a aquarela, guache, como eu falei, marcadores, tudo tem rosa. Até esferográfica eu tenho na cor rosa. Então, gente, como vocês já sabem, bora pro vídeo. Então, gente, já tô aí fazendo o esboço, utilizando meu caderno de aquarela, meu bloco de aquarela. É 300 gramas as folhas desse bloco. E a minha voz tá meio estranha, assim, é porque eu tava passando mal, tava gripada. Mas agora eu já tô melhorando. E eu gravei, né, esse áudio em outro dia, num dia diferente da gravação, da introdução desse vídeo. Então, por isso que a minha voz tá diferente. E eu usei esse bloco de aquarela porque eu vou ter que usar aquarela também na pintura, né. A única coisa que eu não gosto muito é de usar essa folha pra pintar com o giz pastel oleoso. Porque, mas isso é uma coisa pessoal minha, sabe. Porque fica com umas texturas, assim, não que o resultado fique ruim. Mas na hora de pintar, eu acho que eu tenho que colocar mais força ali e tal. E não sei, eu acho que eu prefiro usar o pastel oleoso numa folha mais lisa. Aí eu comecei a umedecer a folha pra fazer a pele em aquarela. Eu escolhi fazer a pele em aquarela porque é mais fácil, flui melhor, né. A aquarela se espalha melhor, então pintar a pele com aquarela é uma coisa bem prazerosa, bem boa de fazer. Acho que rende bastante. E como a gente tá fazendo tudo, utilizando rosa pra fazer os contrastes e tudo mais, a gente vai trabalhando em camada. Na verdade, a gente sempre faz isso, né, em qualquer processo de aquarela. Quando a gente vai fazer uma pintura com uma cor só, a gente tem que prestar mais atenção ainda nessas diferenças de tonalidade, de valores, né, na verdade, das cores. No caso, da cor, da cor rosa. E sempre começar ali do mais claro e escurecendo aos poucos. Eu fui escurecendo mais a parte dos lábios, as bochechas, o nariz. Eu também gosto de deixar ele mais rosado. Fui fazendo ali um sombreamento, né, um contorno em volta do rosto. O cabelo eu fiz com tinta guache. No vídeo tá parecendo que tá meio avermelhado, mas é rosa, gente. É um rosa bem vibrante, bem forte. Só que por causa da luz que eu usei pra filmar esse vídeo, a luz tava muito amarelada, então acho que ela interferiu nessa... na tonalidade do rosa no vídeo. Mas é rosa. Apesar de parecer vermelho, é rosa. Esse desenho, o conceito dele é uma menina pegando fogo. Ela tem fogo nas costas, fogo no peito, fogo em tudo quanto é lugar. Tem meteoro caindo do céu. A ideia, não sei de onde surgiu. Mas eu falei, ah, acho que vai ficar interessante pro vídeo. Assim, o desenho ficou mais ou menos, né. Mas eu acho que, como ele tem bastante elementos, funciona bem com a proposta do vídeo. Vai ser bem legal, porque aí eu vou poder usar o marcador, o lápis de cor, várias coisas, entendeu? Se fosse, por exemplo, um desenho de retrato, eu acho que eu ficaria mais limitada pra usar todos esses materiais. Esse marcador aí, escolar da Faber-Castell, gente, ele funciona muito bem. Eu gosto muito dele. Apesar da ponta dele ser bem chatinha, às vezes dificulta pra pintar, mas ele deixa uma texturinha tão legal no desenho, que eu acho super legal. Eu já tinha feito outros experimentos, assim, em desenhos, utilizando ele. Mas eu acho que eu nunca tinha mostrado aqui no YouTube. Dessa vez eu tô mostrando. E, assim, lógico, ele não é um marcador de desenho mesmo, sabe? Aqueles marcadores profissionais. Mas, mesmo assim, eu acho que tem material que a gente usa e adapta ele pra uma outra função. E o resultado fica muito legal. E o lápis de cor eu usei na pele também. Fui retocando, né, porque às vezes a gente faz pintura com aquarela. Fica meio... não fica tão legal. E aí a gente vai retocando. Se você quiser, você pode usar isso aí quando você for pintar pele com aquarela. Dá pra dar umas retocadas no blush, nas áreas de sombra. Fica muito bom o resultado. Usei ali aquela caneta de ponta fina. Essa é a Line Paint Pop, da Faber-Castell. E ela é muito boa, porque ela sai muita tinta. Eu adoro essas canetas pra fazer line, pra fazer detalhes, sabe? E o pastel oleoso eu usei também pra tentar dar um contraste maior na pele ali. Fazer uma área de sombra mais forte e tal. E ele deixa, como eu falei, bastante textura mesmo. Se você gosta dessa marca de textura nesse papel aí de aquarela, que é um papel que tem uma textura, então você vai amar. Mas assim, eu não gosto muito não. Apesar de que eu já fiz o desenho do Harry Styles, já fiz uma pintura utilizando pastel oleoso, e foi nesse bloco de folha aí. Só que o resultado fica bom, sabe? Só que o processo de pintura, assim, eu acho meio difícil, meio desgastante. Eu usei também os marcadores que eu tenho da Artus. Fazer uns detalhes ali nas chamas. Que ele tem uma cor mais forte, né? Mais vibrante do que o marcador escolar da Faber-Castell. Teve um outro marcador que eu usei, que é da Faber-Castell também. Só que eu achei... Eu não gostei muito dele, não. O nome dele é Super Soft. Não gostei porque a cor do rosa é muito, muito clara. Tipo, nem apareceu. No olho, eu tinha que... No olho, é uma coisa que eu me arrependi, foi ter pintado essa sombra muito forte. Porque na hora de fazer o delineado ali, os cílios, não teve destaque. Você entendeu? Então, por isso que eu falei, tem que ter cuidado ali na intensidade de cor que você vai colocar. Ver o que você vai querer escurecer, pra poder dar contraste pra essa coisa que vai tá mais escura. Tenta fazer uma coisa mais clara antes. E nesse caso, eu não tinha o rosa mais escuro que essa sombra. Então, eu não consegui dar esse destaque pros cílios e pro delineador. E ficou desse jeito aí, entendeu? Nossa, eu tô olhando agora e esse desenho tá muito vermelho. Tá mais vermelho do que rosa. Foi a luz, gente. Juro pra vocês. Fui retocando a pele, né? Porque eu não tava gostando muito do resultado, como tava ficando. E pra ser sincera, eu não gostei muito do resultado final. Eu tinha que ter elaborado mais essa pele, feito mais camadas, eu acho. As nuvens eu também fiz com aquarela. Aí eu fui fazendo uns detalhes no céu, tipo uns doodlesinhos, uns desenhos menores. Ela tem uma outra tonalidade de rosa, é um rosa bem clarinho. Aí no vídeo ficou muito claro até. Aí eu peguei a esferográfica e fui fazendo os detalhes, fui escurecendo um pouco mais. E é isso, gente. Gente, eu não vou ficar falando muito tempo aqui, porque minha voz já tá falhando. Mas eu espero que vocês tenham gostado do resultado. Ficou assim aí a minha pintura usando todos os meus materiais na cor rosa que eu tinha aqui em casa. Fala aí pra mim nos comentários o que vocês acharam. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo e tchau!